Pagar um boleto já não é a melhor coisa no mundo. Agora, fazer o pagamento de um boleto e descobrir que se trata de uma fraude é ainda pior. Então, se você assistir esse vídeo, vai descobrir como identificar se um boleto é falso ou não. Já se inscreveu no nosso canal? Se você ainda não fez isso, corre, se inscreva e não perca nada que acontece no universo financeiro. Bem, saber se um boleto é falso é a melhor maneira para proteger o seu dinheiro quando se trata dessa forma de pagamento. E o golpe envolvendo esse meio de pagamento nada mais é do que uma cobrança fraudulenta que é gerada para que o pagamento não caia na empresa na qual o boleto leva o nome e sim na conta do fraudador. E existem formas variadas na hora de aplicar esse golpe do boleto falso. O fraudador também pode enviar um e-mail com o boleto falso para que o pagador faça o pagamento. E outra forma é a alteração do código de barras de um boleto oficial, que é feita por meio de vírus que entra no computador. Gente, é importante falar que os fraudadores estão ficando cada vez mais profissionais. E com isso, os boletos falsos cada vez mais parecidos com os oficiais. Por isso, é muito importante ser bem detalhista na hora de conferir as informações que eu vou passar para vocês a seguir. A primeira delas, para identificar se o boleto é falso ou não, é entender se o e-mail por onde esse boleto foi enviado é oficial, é verdadeiro ou não. E se isso pode ser feito verificando se existe um cadeadinho ali do lado do endereço de onde o e-mail é enviado. Se ele foi enviado por SMS, será que o número é oficial da empresa cobradora? Tanto por SMS como por WhatsApp também. Fique bem atento a isso, porque essa é a primeira maneira de você começar a identificar se estão querendo te aplicar um golpe. Essa informação é super importante. Na hora que você for efetuar o pagamento, sempre verifique se o nome do beneficiário é realmente o nome da empresa cobradora. Quando um boleto é falso, por exemplo, geralmente o nome do beneficiário não bate com o nome da empresa que é responsável pela cobrança. Por exemplo, se você tem uma conta de luz para ser paga, o nome da companhia fornecedora da energia tem que estar no beneficiário. Se isso não acontecer, provavelmente o boleto não é verdadeiro. Outro ponto de atenção, os três primeiros dígitos do boleto sempre correspondem ao código do banco emissor daquele boleto. Então, se você tiver alguma dúvida, é só conferir na internet. E sabe como você pode verificar esse código? É só acessar o site da Febraban e colocar na barra de ferramenta de pesquisa código de compensação. Eles têm uma lista com todas as instituições e os códigos respectivos. Bom, agora existe um outro tipo de golpe, que é o golpe da doação. Muita gente aproveita os momentos de crise e acaba aplicando ali um golpe relacionado à doação e, para isso, fazem a emissão de um boleto. Antes de fazer o pagamento, sempre verifique a reputação da empresa, se ela existe ou não. Se você recebeu um boleto e está na dúvida se ele é oficial ou não, vale entrar em contato com a empresa que supostamente fez o envio, ou seja, a empresa é responsável pela cobrança e fazer a checagem se é oficial ou não. E, caso aconteça algum problema, a própria empresa vai fazer o envio de uma outra cobrança. Agora, se você receber um boleto e tem certeza de que ele é falso, basta entrar em contato com a empresa responsável pela cobrança e fazer a comunicação dessa fraude. Com certeza, a própria empresa vai tomar as atitudes cabíveis contra os fraudadores. Para encerrar, vou fazer um resumo bem rápido do que você deve se atentar na hora de fazer o pagamento por boleto. O primeiro passo é verificar se o site ou o contato que fez o envio do boleto é realmente o oficial da empresa cobradora. Depois, tem que verificar se o beneficiário, ou seja, quem vai receber o pagamento, é realmente a empresa cobradora. Depois, vale verificar o código de compensação, que corresponde aos três primeiros dígitos do código de barras. Isso você pode fazer pelo site da Febraban. Em seguida, procure baixar, se você tiver necessidade de fazer o download do boleto, no site oficial do banco ou da empresa credora. E, na dúvida, entre em contato com a empresa cobradora para você ficar tranquilo na hora de pagar o boleto. Se você gostou do vídeo, deixa um like, mas se você ficou com dúvida, pode deixar nos comentários, que eu mesma vou responder para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho